Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer algumas HQs subestimadas da Marvel e da DC Então quem deu a sugestão vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá Coringa, advogado, diabo Nessa história o Coringa é condenado a pena de morte por distribuir selos envenenados e matar várias pessoas Mas Batman suspeita que o palhaço não é responsável pelos crimes e ele corre contra o tempo para provar a sua inocência antes do palhaço ser executado Quando se trata de falar as melhores histórias do Batman Quando você pergunta para alguém ou vê qualquer lista de as melhores histórias do Batman Muito dificilmente advogado diabo estará nelas O que é uma pena porque é uma história que assim como a piada mortal e outras histórias Trabalha a relação do Batman com o Coringa e que o Batman precisa do Coringa para existir e vice-versa A obra também arrisca bastante na dualidade do Batman salvar o Coringa porque ele precisa do Coringa para existir Em contrapartida, se o Coringa morrer, a jornada dele acaba, várias mortes serão cessadas, todo sofrimento acaba Mas uma parte bem interessante da história é o lado performático e dramático do Coringa Porque nada pode ser por acaso, tudo tem que ter uma certa dramaticidade Porque quando é afirmado que a morte do Coringa vai ser televisionada, ele fica ansioso para ser executado Mas quando é dito que não será mais televisionado, ele se desespera e não quer morrer Mais uma vez, o Homem-Aranha tem que lutar contra o Troctops e para tentar ganhar uma vantagem contra seu vilão Cefalópod Ele acaba desestabilizando os tentáculos do vilão, mas ele acaba destruindo acidentalmente uma chaminé Que vai cair os destroços em cima de uma criança Só que o Capitão Stacy, pai de Gwen Stacy, acaba por se sacrificar jogando o menino para longe e sendo esmagado pelos destroços O que choca o herói, porque além de não ter conseguido salvá-lo, ele ainda perdeu uma pessoa muito próxima Que acaba morrendo nos seus braços, pedindo para que cuide de sua filha E além dessa morte ser bem subestimada, pois o Homem-Aranha acabou matando alguém por causa da sua inconsequência E essa morte marcaria sua vida, não só por ser uma pessoa próxima Mas também faria com que ele aprendesse a se tornar bem mais focado na luta contra o crime e no dano colateral Assim como essa história acarretou em vários eventos, como por exemplo Gwen Stacy indo para a Europa e detestando o Homem-Aranha Batman Ego Tudo bem que hoje em dia talvez não seja uma história tão subestimada e tão obscura Devido a canais como a Batcaverna e Caverna do Morcego falando como era bom essa história Mas ainda assim, ainda não chegou num nível tipo Cavaleiro das Trevas, A Piada Mortal E o que se trata da história Batman Ego Tudo começa quando um criminoso comete suicídio na frente do Batman O que o deixa mentalmente abalado E ele começa a se questionar se o Batman é realmente necessário E ele pensa em desistir da identidade E é então que acontece um embate entre as personalidades de Batman e Bruce Wayne E a história toca muito no assunto de que o Bruce Wayne está querendo deixar de ser o Batman Porque ele traz várias coisas ruins Enquanto que o Batman trata de convencer Bruce Wayne de que ele é necessário E de que ele jamais pode se livrar da personalidade A morte do Demolidor Na minha opinião sincera, ele é uma das melhores Se não, a melhor história do Demolidor fora da linha principal E o nome já é auto-explicativo Já no começo da história, o Demolidor é morto pelo mercenário Após dizer a palavra Mapone E a história se foca em Ben Yurick O repórter do Clarim Diário, que é bem amigo do Demolidor E tenta desvendar o que é Mapone Investigando seus aliados, inimigos e outras pessoas relacionadas ao Homem Sem Medo E essa história funciona perfeitamente como um drama policial E de investigação com um mistério cativante Que te deixa cada vez mais interessado em saber quem é Mapone E fica bem melhor apresentando o elenco de apoio do Demolidor Batman Xamã É uma história de investigação em que o Batman tem que deter um assassino Que usa uma máscara tribal de morcego Em que o mesmo tem que revisitar seu passado para desvendar o mistério É uma história muito bem escrita Um mistério que funciona a sua maneira E além de funcionar como um complemento pra Batman Ano 1 Ele também leva a dualidade de Bruce Wayne ser uma máscara do Batman Vida e morte do Homem-Aranha Talvez a história mais recente dessa lista Mas ainda assim, não é tão aclamada quanto merecia E o nome da história é auto-explicativo É uma história que conta como surgiu a identidade do Homem-Aranha Como o Peter se reafirmou como um herói em Nova York E como ele acabou morrendo É uma história que faz uma homenagem Revisita bastante as histórias clássicas do Homem-Aranha Claro, dando uma ou duas adaptadas Mas ainda assim, é bem interessante ver essa homenagem Carinho que tiveram com o personagem Respeitando a cronologia E criando uma história coesa E bem emocionante E esse foi o vídeo de hoje Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Compartilhe o vídeo Comente, dê o seu like Dê sugestões De que vocês querem vir aqui no canal Também não esqueçam de ativar as notificações E ativar o like Caso gostem dos meus vídeos Tchau